O pífio futebol apresentado na cidade de Indaiatuba, quando o Toro do Vale perdeu para o Primavera pelo placar de 2x1, com falhas gritantes em seu setor defensivo, tirou o time das oito primeiras colocações na tabela e aumentou a responsabilidade para o próximo jogo contra o Comercial de Ribeirão Preto no Estádio Fortaleza, neste sábado, dia 7 de março, às 16h. Com o pensamento voltado exclusivamente em retornar ao G8, o Barretos trabalha nesta sexta-feira, contando com as recuperações do volante Elias e meio-campista Guilherme Andrade, que desfalcaram a equipe no último jogo, podendo ainda ficar à disposição do treinador outro volante, que no caso seria Fernando Gaúcho. Outra dúvida para este jogo contra o Comercial é o zagueiro Xandão, que saiu lesionado em Indaiatuba e ainda não está confirmado para enfrentar o bafo da cidade de Ribeirão, que vem a Barretos embalado por uma vitória de 3x0 frente ao Linense e que o colocou na quinta colocação com 14 pontos, justamente 3 a mais que o Barretos, que ocupa a nona colocação. Dependendo somente de suas próprias forças para se classificar, o Barretos tem em seis jogos quatro compromissos em casa e dois fora, podendo chegar no máximo a 29 pontos em um campeonato que atualmente tem estimativa de classificação com 22 pontos.